Quem rola aqui é o Mundo VG E eu e o Santos aqui pra mais um vídeo Galera, eu tive a ideia aqui louca, mano Louca, louca, louca Vou trollar minha amiga falando assim, mano Nossa, esse é uma desgraçada Que não sei o que, fica falando umas coisas em vão Vou colocar outra pessoa aí no meio também Nem sei quem que é ainda Entendeu, galera? Então deixa o like aí Se bater a meta de sei lá quantos likes E dá like pra caramba aí, entendeu, mano? Sai mais uma trollagem Então bora pro vídeo que, né, aproveitar que eu tô aqui Nessa, mano E vai ter meu amigo aqui pra me ajudar, levanta aí por cima Ela vai lá deitar, dá um lá Então é isso aí, bora pra trollagem E tomara que dá certo, né, mano? Se não der certo, nem foi o vídeo no ar, demorou? Então é isso aí, falou Aí galera, eu trolei ela um mês atrás Então ela pode desconfiar pra caramba Então vai ser meio difícil, beleza? Então é isso aí, vamos lá com o vídeo sem enrolar, só um é nóis Galera, já estou aqui no celular já, galera Eu e meu amigo aqui Galera, eu comecei a conversar aqui com ela aqui De oi, tudo bem? Só pra desconfiar, beleza? Eu chamei ela aqui, oi Ela falou, oi Falei, tudo bem? Não, muito e você? Eu falei, nada bem Pra já começar a trollagem Agora eu vou colocar Você ainda pergunta por quê? Ah, lá, eu vou escrever assim Em letra maiúscula Só pra, né? Você Ainda Pergunta Por quê? Galera Galera, eu mandei aqui pra ela Que ela falou, hã? Hã? Eu vou mandar Faz de boba, não Nossa, mano Nossa, velho Nossa, velho Ela deve estar assim Hã? Oi? O que eu fiz, cara? Eu não sei de nada Nós não conversamos faz dois dias Galera, já deixa aquele like pra te ajudar Se inscreva no canal Beleza? É isso aí Senão não chega vídeo pros caras, né, mano? Eu vou escrever assim Nossa, você é muito cínica, mano Não faz de cínica Aí, ó Não faz de cínica Galera Essa trollagem vai ficar muito engraçada, velho Tipo, ela deve estar falando Nossa, mano Eu não converso faz dois dias Do nada Eu chego com isso aí Pode estar tendo uma amizade Né? Nossa, é mesmo, galera Deixa muito like Se eu perder essa amizade Foi amizade de o quê? Uns dois? Cinco anos aí Por aí, mano Galera Ela visualizou E não falou nada Fica falando as coisas em vão Vou escrever assim Galera Essa trollagem tá ficando top, velho Na moral Já vai deixando o like Pode crer Ela visualiza e não responde, velho Tá ligado? Isso aí dá raiva Você pausou ainda ou não? Não, ainda tá durante o vídeo E galera Ela não responde, mano Ela deve estar Ela já deu um bloqueio Você vai ver Fala mal dos outros Pelas costas Mano Será que ela não vai mandar nada? Só vai esperar eu mandar? Ela visualizou de novo, velho Não, eu tô esperando você falar tudo Que você tem que falar Mas eu preciso mandar pronto Será, mano? Eu já me bloqueei desse jeito Fiquei mó triste com ela Eu vou escrever sim, galera Não esperava isso de você Eu escrevo sim E galera Já vai batendo aquela meta Lá Você tá ligado, né? Mano É de sempre Bate com a meta de like Que já sai mais uma trollagem Viu, galera? Então vamos só aguardar aqui, né? Aqui, né? A lata de titana Aleluia Mano Ela deve escrever um texto agora, né? Tem hora que dá dó, velho Sei lá Eu já trolo ela Eu trolo ela toda vez Ela deve estar escrevendo Que esse irmão Tá pronta pra me bloquear Fih Vem com a trollagem hoje não Tô mal pra caralho Foda-se Eu tô nem aí Não é trollagem Porque eu trolei ela Dois dias atrás Sem par Não, dois meses atrás Então é meio difícil dela acreditar Galera Ah, mas eu vou insistir Que é até ela ficar puta Eu vou mandar um áudio agora Se fosse troll Você acha que eu já não tinha falado? Do nada Assim, 10h50 da noite Eu te trollar pra quê, velho? Ou, na moral mesmo Agora, mano Sei lá, velho É Fiquei mal triste mesmo, mano Mano Vai ficar muito top, velho Essa troll, velho E galera Ela é inscrito no canal Então Deixa aí nos comentários Hashtag Foi trollada Beleza? Hashtag foi trollada Ela é inscrito no canal Então, né? Escreve assim Hashtag Amanda foi trollada No Twitter? Não, no YouTube Oh, para de chegar a mensagem aí Olha, ela não viu o áudio, cara Acho que a internet ficou ruim Galera, eu vou dar um pause aqui Quando ela visualizar Eu volto Galera Acabou de ver o áudio aqui Galera Vamos ver se ela vai responder, né, mano? Esse vídeo aqui Já tá com 5 minutos de vídeo, cara A trollagem Eu acho que Eu não posso demorar muito pra encerrar Senão nunca mais é fã comigo, né? É a vida E galera Como é a primeira trollagem do canal Então eu vou pegar mais leve Beleza? Ah, não sei Ih, ela tá desconfiando Ó, eu vou escrever assim Oh, para de fingir que não fez nada Eu só não te mostro agora o que você fez Porque eu tô com par Porque eu tô comendo Eu vou falar assim Não, comendo comida, caralho É, eu escrevi só comendo Escrevi só comendo E galera Ela deve estar desconfiando demais Então é isso aí, né, mano? Não me engano Galera Véi Será que eu paro a trollagem, mano? E aí? É Escreve aí Foi uma trollagem Mas e aí? Ela falou que tava passando mal, velho Vou tentar ligar por ela uma vez Ela vai me bloquear, cara Eu tô sentindo Vou ligar mesmo Tô nem aí Não, é o vídeo Eu sei que ela não vai atender Galera Tô tentando Galera, tô tentando Tô tentando aqui, né? O máximo Não, é trollagem Nossa, parece que ela tá estourada Olha Vuzina de caminhão Peguei um tarrarinho Né? Ô, na moral, velho Ô, na moral mesmo, hein? Sacanagem isso aí, hein? Ô, na moral Você fica falando mal de mim aí Pros outros aí, e aí? Achei que nós era parça Nós foi até na praia Pá, mano Viaja não Que? Viaja não Ô, tá Galera, ela não caiu na trollagem Infelizmente, ela não caiu na trollagem Ah, mano Como é que você sabia que era trollagem? Isso é sacanagem Não podia ter descrito, não Como assim? Sacanagem isso aí É a segunda trollagem que não dá certo Se eu já tô ficando nervoso Se eu te trollar mais uma vez e não der certo Eu desisto Eu desisto Legal foi essa Eu desisto Oi, galera Galera, bate a meta de like aí Se inscreva no canal Assina o sininho Que eu vou trollar outras pessoas Galera, é só você deixar nos comentários Quero troll Quero troll Quero troll Quero troll muito Quero troll Eu trolo, beleza? Só que não tenho certeza que vai ter troll amanhã Porque amanhã eu vou sair e tenho que editar vídeo E pá, né? Tá ligado, né? Ah, e se vocês querem vídeo de game, de tudo Vocês deixem nos comentários Trollagem, vlog, game Tudo aí nos comentários Que agora vai sair vídeo todos os dias, beleza? E quanto mais vocês ajudam, melhor Espera aí que ela mandou um áudio aqui Vamos ver o que é Pode desistir então Que? Pode desistir então Ela falou Pode desistir então Eu vou falar assim Nunca desisto Nunca vou desistir Sou brasileiro Vou pedir desculpa agora Fica assim Olha aqui, gente Agora eu vou pedir desculpa aqui Você me desculpa aí ter te trollado Você tá meio mal o que você falou E é porque, né? Eu já tinha montado a ideia de te trollar Desde de manhã Aí, sei lá Eu já tinha feito a metade do vídeo, sabe? Eu sei, desculpa aí Na moral mesmo E melhores aí Já que você falou que tá mal Mano, esse vídeo que eu tô Ah, então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou Tchau 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 Tchau